E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu, galera seguinte, estamos de volta aqui com Mario 3, esse mesmo, vamos lá, qual cano que a gente vai utilizar esse aqui? Deixa eu ver se está gravando minha voz direitinho aqui, porque pelo amor de Deus, não é meu nome, a gente está gravando, só me faltava essa, gravar um vídeo e perder a gravação, cara, faz muito tempo que isso não acontece comigo, e quando acontece é traumatizante, beleza, aqui é a primeira fase, Eu vou chamar esse mundo aqui do mundo tropical, ah não, é o mundo dos gigantes, o mundo da imensidão enorme, é o mundo tropical da imensidão, beleza, vamos lá, meu querido, com você mesmo, ai, caraca, quase que deu ruim, ok, nossa, esse mundo aqui é muito da hora, né, eu não lembrava dele, meu, dá para nadar aqui, isso aqui é uma cena maravilhosa, beleza, vamos lá, valeu, Goomba, Com licença, deixa eu pular aqui e aqui, e aí eu vou bater ali também, e aí a gente pega aqui, show de bola, cara, é muito da hora esse mundo, bora descer, não, não, bora descer o cano, valeu, pô, pura tranquilidade isso aqui, né, aí, aí vai, Ai, caraca, não acredito, mano, que você errou, véi, ok, bora descer, não, não bora, e bora entrar lateralmente no cano aqui, finalmente, aí sim, show de bola, então, vamos lá, vai ser estrela, falei que ia ser estrela, mano, eu afirmei que ia ser estrela, fantástico, Obrigado aos que estão acompanhando essa série aqui no canal, para não perder nenhum vídeo, se inscreve aí, aproveita e baixa o bilômetro, link na descrição, vocês não vão se arrepender, Se você te arrepender, depois você avisa aí, mas aí eu vou bloquear o teu comentário, mentira, não vou, mas vocês não vão se arrepender, Dá para descer aqui, meu Deus, preciso daquela folhinha, que não tinha a menor necessidade de eu pegar, beleza, vamos lá, cuidado ali, ok, Tranquilidade Ok Ali, ali, ali se foi, ah, que maldade, sacanagem, e vocês perceberam a inversão de valores nessa fase aqui, normalmente tem um peixe grande que fica perseguindo a gente, nesse tipo de fase, Mas nessa aqui é um peixe pequeno, porque o resto está grande, então, o que era grande ficou pequeno, o que é pequeno ficou grande, e vamos pegar mais uma estrela aqui, ó, Falei que ia ser estrela, eu afirmei que ia ser estrela, aí sim, show de bola, 34 vidas, aqui a gente está tranquilo para zerar o game, eu acho, eu acho, vamos lá, Vamos escolher uma caixinha, eu quero essa aqui, porque é sempre a primeira, show de bola, veio a folhinha, eu aceito, agora deixa eu contar para vocês os rolês da vida adulta, né, porque assim, Quando você é moleque, quando você é criança, você quer ser adolescente, quando você é adolescente, você quer ser adulto, jovem adulto, aí quando você é jovem adulto, você quer ser mais velho, né, Mas quando você é mais velho, você quer ser mais novo de novo, porque as coisas vão dando errado, tá ligado, e aí um dos rolês da vida adulta que eu não aprecio, né, de ser dono do próprio lar, É maravilhoso eu ter o meu próprio lar, pelo amor, não estou reclamando, mas assim, o rolê mais recente é o fato de que a pia da minha cozinha, em função de, né, ser utilizada, A gente não fica jogando lixo no resto de comida, evita o máximo gorduras e tal, mas é impossível não ir gordura, né, e mano, a pia da cozinha, ela travou de um jeito que ninguém destrava, E eu estou chorando aqui praticamente, porque o meu escritório aqui, o meu estúdio, fica no porão de casa, e talvez a gente tenha que fazer uma furação no teto, e eu errei, que triste, A gente tem que furar o teto, do meu estúdio, pra conseguir chegar no respiro, que tá travando aqui a situação, da pia da cozinha, e aí se for isso, vou ter que desmontar o meu estúdio inteiro, Pra poder fazer a furação, e depois ainda vai ter que consertar o teto, mano, eu, eu, eu espero que não chegue a esse ponto, A gente, ae, caraca, consegui uma estrela finalmente, aqui em casa a gente tá fazendo aí um tratamento na água que tá travada na pia, Que talvez consiga ali, tipo, quebrar o que tá travando, mas enfim, é tenso, é um tratamento aí com coisas que, é uma bactéria que consome o que é biodegradável, Aí, com isso, consegue, tipo, quebrar a, onde eu vou, véi? Não dá pra descer, ah, vamos por ali, tá tranquilo, mas aí essa bactéria, ela, tipo, consome, Ae, tranquilo, mano, falei que tava tranquilo, vem foguinho, valeu foguinho, aí essa, essa bactéria, ela, tipo, a expectativa, É que ela consiga comer a gordura que tá acumulada ali, enfim, é super interessante o assunto, né, é porque é um, é, é um hobby aqui, eu, 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 eu jogar Mario, né, então eu consigo jogar tranquilo, mano, Que isso, o cara deu uma, nossa, véi, caraca, mano, o bicho deu um negócio ali que, que eu me preocupei, o cara tem, ele deu uma rasteira lateral ali, sem, sem dar a entender que daria, que, que me assustou, E aí, pô, falando em hobby, deixa eu falar uma, uma coisa pra vocês, vamos ver o que tem nesse cano aqui, o que que tem nesse cano aqui? Aonde ele nos leva? Ah, o que eu ia falar, eu sinto que eu gravando, ah, ah, vamos ali, eu sinto que eu gravando aqui esses vídeos, é, que nem o Kimi Raikkonen, Quando tava na, na Fórmula 1, que ele falava que é um, nos últimos anos era um hobby, né, eu tô, nossa, Nossa, eu tô sentindo que gravar essa, é aqui? Acho que é, hein? Não, essa série é tipo um hobby, tá ligado? Ixi, aqui, 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 ah, caraca, fantástico, galera, conseguimos fazer um monte de coisa, mas então, pra mim tá parecendo um hobby isso aqui, Tô gravando de bons vídeos, não preciso me preocupar, felizmente, com, com as visualizações, monetização, o que vier é lucro, tô feliz, E vamos que vamos, vamos ver o que tem aqui, show de bola, ah, pelo amor, cara, ah, olha isso, velho, tinha que ter um prêmio por errar tudo, tá ligado? Fase 4, vamos lá Meu Deus, velho, para de jogar esses negócios nem em mim Churibola, vamos aí Por aqui? Vai ter uns bichão gigante aqui? Bora descer? Não, não bora Bom, vamos ficar longe do Lakito, né? O Lakito é, pelo amor, cara, o cara não tem a, não tem amor, af, velho Ele fica jogando seres vivos pra nos enfrentar como se eles, tipo, não tivessem vida, é, é inconsequente isso, cara Coitados dos bichinhos Ai, meu Deus, deu certo, deu tempo, cara Vamos lá, vamos lá Partiu, estrela Falei, mano, falei ali, ó Timing perfeito Tomara que a gente consiga mais vida Opa Cara, será que vai reiniciar o negócio aí, tipo, eu não lembro Aqui e aqui? É, mano Aqui E aqui? Errado Aqui E aqui Como eu sou burro Não concorda, por favor, discordem Fala, não, não, Edu Foi só um leve engano Mas é, fui burro Meu querido Era pra ser um desafio isso, cara? Não pareceu A gente tá totalmente lotado de itens aqui, já Ou não Eu acho que não Vamos aí, vai Claro que eu vou escolher a primeira, mano Quem não escolheria a primeira? Todo mundo tem que escolher a primeira, é obrigatório Vamos lá Mais um brother martelo aqui Meu querido Ah, veio pra esse lado aqui Ok Cara, não Não tô sentindo desafio ali, tá ligado? Fase 5 Bichos gigantes por aqui Ah, ô Nintendo Vamos rever esse conceito aí, cara Pô, eu acertei o pulo ali, véi Ok Sacanagem Pô, nesse mundo gigante Podia vir um cogumelo gigante Que nos deixa imensos, né? Eu não vou arriscar meu Meu power up ali, não Nossa Que ruindade Não, não bora descer Porque não dá pra descer Faz direito? Não Faz medicina Ah, caraca Show de bola aqui, ó Nossa, mano Essa roupa, véi Essa roupa Essa roupa faz alguma coisa diferente? Não, ela só é visualmente mais bonita Mas de qualquer forma Mano, essa roupa Que medo Eu não quero perder essa roupa Beleza Bora entrar lateralmente no cano E bora pegar uma estrela aqui, ó Falei, cara Show de bola Essa roupinha tá maravilhosa Pessoal, meu nariz tá coçando E eu fico com receio de coçar E vocês acharem que eu tô tentando Fazer outra coisa Eu vou arriscar essa roupa Contra o brother martelo Aqui, ó Valeu, meu querido Aê Essa roupa é muito maravilhosa Show de bola Eu tô muito feliz Vamos lá Peraí Vamos aqui antes, né Vamos aqui antes Isso Vamos alinhar Vamos alinhar Eu vou conseguir Com certeza absoluta Não tenho nem dúvida Fase 6 Vamos nessa Ok Meu Deus Tá, é um pulo bem grande Cara, tem uma porta ali, véi Vamos ver o que tem aqui, ó Ah, é um mundo pequeno aqui É um mundo paralelo pequeno Eu lembro Fantástico Cara, eu preciso tomar cuidado De não pegar um power up No lugar desse, né Eita, uma sacanagem Perdemos a vida Que entra na porta ali, cara Eu tô aqui no mundo pequeno, mano Acho que eu vou abandonar O mundo pequeno, véi A gente pertence a esse lugar O Mario não é gigante Tá ligado Eu troquei uma roupa estilosíssima E um tamanho avantajado Pra pegar 5 vidas De forma racional Em termos Como eu digo Se a gente for pensar bem É, de forma racional Sem deixar o emocional Tomar conta Foi uma boa decisão Mas eu queria muito A nossa roupa estilosa, véi Queria muito Eu trocava fácil 5 vidas Por aquela roupinha Vixe, tá mó alto O negócio ali, ó Cuidado ali, hein Beleza Ok Vixe É pra entrar aqui? Aê, porta invisível, cara Ok Tranquilidade é pura Vixe, não vai dar, não O negócio ia esmagar a gente, véi Ok Cuidado aqui Para não ser atingido Opa, bora subir o cano Ô, eu lembro disso aqui, hein Essa fase labiríntica aqui Vamos lá Não tem um mundo Que tem várias fases assim Ou é esse aqui Eu tô ficando muito louco É, dá pra trocar a direção Show de bola Não dá pra entrar lateralmente No cano Ih, fiz cagada, né Vou tentar correr bastante É, eu vou ter que trazer o negócio aqui Vamos de novo ali Cuidado Muito cuidado Show de bola Pô, muito fácil Como que erraram isso, né Bora descer o cano Ah, moedinhas Aceito Bora descer o cano Se desse pra voar Provavelmente já tenho que pegar Mas não vai rolar Cuidado aqui Beleza Por aqui Ok, foi bem tranquilo Show de bola Foi bem tranquilo Pô, galera Tá fluindo aqui Eu tô bem feliz Com Com o desempenho Eu não devia ter falado isso, né Murphy é infalível Certeza que vai dar ruim aqui Não, é terrível O rei foi transformado, cara Nesse Donkey Kong Por favor, encontre a varinha mágica Pra gente Transformar ele de volta Beleza Bora Navio voador Essa música aqui Pelo que eu li nos comentários Tem gente que considera traumatizante Trilha sonora de pesadelo Né Vamos lá Eu estou muito feliz De ter dado uma chance Pra essa versão do Mario 3 Tô achando essa versão aqui Uma delícia de jogar Ah é Dava pra ir girando isso aqui, ó Sem cair, mano Sem cair pode dar ruim Meu Deus Acabei de falar que se cair pode dar ruim Vou e caio É Com cuidado aqui, ó Ai Ai, ai, ai Deu Rolou Beleza Tranquilo Vamos aqui por cima Cuidado Com essa chave de fenda voadora É uma chave de fenda Ou é uma chave inglesa Definitivamente é uma chave inglesa Talvez Podia ter ido por cima ali, né Ah, achei vacilo Caraca, hein Tá exigindo uma precisão aqui Tá Tá Rolou Cadê o caninho? Cadê o caninho pós-fase? Nossa, meu Caraca Vamos lá, meu Vem cá Choribola Ah, não Ah, não peguei no ar o negócio, cara Tem uma Uma lei dos games Que você tem que pegar a vareta no ar, cara Eu não cumpri essa lei aí Perdão Caraca Sabe quem vai ficar feliz agora? O rei que voltou à sua forma normal Sabe quem mais vai ficar feliz? Você quando você baixar o bilômetro E instalar através do link da descrição Porque o bilômetro é grátis E você vai ficar feliz quando você economizar dinheiro Numa compra online por causa do bilômetro Instale Vale a pena Saudações O ladrão que roubou O apito A flautinha Escapou Para o lado leste Das dunas de areia Ok 49 vidinhas Entrando no mundo 5 É daqui que a gente segue No próximo vídeo Obrigado pela atenção de todos, pessoal Eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou O dano O dano O dano O dano